Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmaiz.com.br barra jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Ana Clara Costa, editora de economia do site da revista Veja, Carla Gimenez, editora-chefe da edição brasileira do jornal espanhol El País, Raquel Landin, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, Davi Cohen, diretor de redação da revista Época Negócios e Ralf Manzoni Jr., diretor de conteúdo digital da revista Isto É Dinheiro e autor do blog Bastidores das Empresas. Como de costume, contamos com a presença dos tuiteiros convidados e com o humor do nosso cartunista Paulo Caruso. João Dora Jr., antes de mais nada, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter você aqui conosco. E para que o maior número possível de telespectadores entenda com clareza do que trataremos, eu peço que você abra esta conversa resumindo o que é o LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais. Bem, Augusto, primeiro, muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui no Roda Viva, é um sonho de consumo de qualquer jornalista estar aqui presente, ou desse lado ou circunstancialmente aqui. Aos meus colegas jornalistas que aqui estão, obrigado por estarem aqui também entrevistando, aos tuiteiros que estão aí em rede, Paulo Caruso, foi um tempo que eu não via, não judia muito, só um pouco. E Augusto, o LIDE é um grupo empresarial que reúne mais de 1.600 empresas no Brasil, em 13 estados brasileiros, em 17 países, nós temos 10 anos de vida e hoje o LIDE é uma força expressiva no plano empresarial, não só aqui no Brasil, mas sobretudo aqui, mas também no exterior. São empresas brasileiras todas? Brasileiras e multinacionais. Multinacionais. Quem abre a roda é Ana Clara Costa. João, vou começar te perguntando sobre uma questão muito atual, enfim, em relação à a oscilação da bolsa e do dólar, é sempre que sai pesquisa eleitoral, então a gente vê o mercado respondendo positivamente sempre que a pesquisa mostra uma queda na intenção de voto na presidente Dilma. Pela sua proximidade com os empresários e o seu contato direto com todo o PIB, digamos, eu queria saber se essa dinâmica de resposta pessimista às pesquisas também se reflete no empresariado. Você já presenciou, por exemplo, alguma situação de revisão de decisão de investimento por uma pesquisa que saiu entre as pessoas que você conversa e tem contato? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ana, o reflexo do mercado é o reflexo também do empresariado. É o mesmo. Hoje o LIDE realizou um almoço de debate, inclusive com o ministro do governo Dilma, o ministro Wellington Moreira Franco, e ali se fez o índice LIDE FGV, Fundação Getúlio de Vargas, eram 326 empresários e empresárias presentes. O índice foi muito negativo em relação à avaliação da economia e, neste caso, a avaliação econômica do governo Dilma. Portanto, aquilo que o mercado, através do dólar, da bolsa, reflete é também o sentimento do empresariado. Há uma profunda desconfiança e um descrédito do empresariado, não só brasileiro, mas também internacional, em relação à política econômica da presidente Dilma Rousseff. E o fato é esse, sobe na pesquisa Aécio Neves ou tem uma debilidade na pesquisa Dilma Rousseff, a bolsa responde positivamente e o dólar também. João, mas em 2002 a gente lembra quando o Soros deu aquela famosa declaração, ou serra o caos, né? O PT reclama muito que a Dilma também estaria passando, nesse momento, por um terrorismo eleitoral. Qual que é a tua avaliação? Não creio, não creio. Não vejo o terrorismo eleitoral numa análise tão ampla do mercado. Não é um investidor. Soros é um investidor. Estamos falando do mercado como um todo e uma análise bastante ampla. É uma verdade. Quer dizer, a economia brasileira está debilitada. Isso é um fato. Não há terrorismo, não há partidarismo, não há ideologia. Isso é a realidade. A economia vai mal. Mas você vê o efeito contrário? Porque o Santander, por exemplo, demitiu executivos que entregaram aos seus clientes uma análise dizendo que a economia poderia ir mal se a Dilma veste a essas eleições. Tem, então, uma patrulha do governo? Bom, o governo fica preocupado, evidentemente. Eu acho que o Santander poderia, talvez, ter dado essa informação sem explicitado o nome da presidente Dilma. Eu acho que foi uma imprudência do banco. O banco já se desculpou, inclusive, pelo erro cometido. Mas é o reflexo. Esse sentimento, sem explicitar nomes, eu acho que, repito, não foi correto, talvez não tenha sido sequer educado a explicitação do nome da presidente Dilma. Mas o mercado está respondendo assim. Há um descrédito. Aqui no Brasil, fora do Brasil, os investidores não confiam mais na política econômica do governo Dilma Rousseff. Ralf. João, você recebeu recentemente, em sua casa, para um jantar, o candidato Aécio Neves e, abre aspas, ele disse, nessa ocasião, em um jantar com vários empresários muito importantes, estou preparado para tomar decisões necessárias, por mais que elas sejam impopulares. Que medidas você acredita que tanto Aécio Neves, ou quem quer que seja eleito presidente agora, tem que tomar, a partir de 2015, para colocar a economia no rumo novamente? O senador Aécio Neves, que lá esteve, aliás, esteve lá também, Eduardo Campos. E só não esteve a presidente Dilma porque não aceitou o convite. Eu fiz o convite aos três, mas o senador Aécio Neves... Desculpe, João, só para que os telespectadores saibam, aí foi um convite do Lid ou o seu pessoal? Os dois, porque precedendo esse jantar eu fiz um almoço, promovemos um almoço, o Lid promoveu um almoço no mesmo dia que fez com o Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, e à noite fizemos um jantar. Eram grupos distintos, mas todos empresárias e empresários. E o mesmo em relação ao senador Aécio Neves. E o senador colocou de forma muito clara, aliás, nesse jantar estava presente também o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele falou, olha, medidas impopulares poderão ser aplicadas para se retomar o processo de crescimento econômico. São medidas que ele não elencou e não definiu com clareza quais seriam estas medidas. Eu não quero aqui ser porta-voz do senador Aécio Neves, mas eu entendo que para se salvar 2015, você precisará fazer algo diferente do que está se realizando em 2014. No que, por exemplo, João, o que está se realizando? Em que setor ou que tipo de medidas se deve tomar? Bom, eu não sou economista, não é a minha função analisar econômica. Mas eu entendo, e aí eu procuro completar a resposta ao Ralf e também a você, que nós precisamos expandir a economia brasileira além dos limites do mercado interno. O Brasil, nesses últimos anos, principalmente no governo Dilma, estabeleceu todas as condições da sua macroeconomia fundamentada no consumo interno. Esgotou essa forma na forma que está esgotada. Não se consegue mais produzir resultado, produzir riqueza e sequer produzir empregos, que esse é o detalhe mais perigoso desta atual situação, é o passo para o desemprego. Ainda não aconteceu, mas estamos próximos disso. Se não houver uma recuperação econômica nos próximos meses, a tendência, Augusto, no final deste ano, é você começar a ter o desemprego de maneira mais acentuada, sobretudo na indústria, mas depois no comércio. Vai salvar um pouco o setor de serviços. Não estou querendo ser catastrófico aqui não, mas a situação econômica é muito ruim. O governo fala, Carla, num PIB acima de 1%, o mercado diz que será menos de 1% e é fato. Mas a taxa de desemprego está no seu nível mais baixo, João, não é um pouquinho de terrorismo falar que vai ter desemprego no Brasil? Mas a pesquisa indica também, tem outro fator, Raquel, indica que as empresas não estão contratando. Ninguém está contratando. Não estão desempregando, como estavam. Até o final do governo Lula, você tinha sintomaticamente todos os meses empresas que declaravam que estavam contratando. De um ano e meio para cá, as empresas declaram que não estão contratando, estão mantendo e algumas demitindo. É fato, é só ler os jornais e vocês vão ver. Indústrias estão demitindo já, estão reduzindo os seus efetivos. Esse é o risco. Carla. Os economistas entendem que se ou o Campos ou o Aécio assumirem a presidência, eles serão mais radicais, vamos dizer assim, com a inflação. Para controlar a inflação e levá-la para o centro da meta, que é uma preocupação que tira o poder de renda do consumidor, tem que aumentar juros. Se aumentar juros, o dinheiro fica mais caro para a empresa. Como é que fica? É, não é uma solução fácil. De novo, a colocação feita pelo Ralf. Quer dizer, nós estamos no limite dos 6,5% que é o limite da meta. Mas então o empresariado está preparado para um ano difícil em que o juro vai estar mais alto e vocês vão ter muito mais dificuldade de investir e de ter consumidores que comprem o que... É um ponto de dificuldade, mas você há que enfrentar essa dificuldade para poder estabelecer uma perspectiva melhor. O sentimento, a análise econômica, ela não se faz. Vocês sabem disso, vários aqui são analistas ou escrevem sobre economia. Ela se faz sobre a matemática, mas se faz também pela condição psicológica. Onde você tem um clima ruim, uma atmosfera ruim, tudo caminha mal. Onde você tem um clima melhor, uma situação melhor, e aí vide o governo Lula. O Lula conseguia criar uma atmosfera, um clima psicológico melhor dentro do seu governo, mesmo diante de dificuldades e limitações da própria economia. Coisa que a presidente Dilma, infelizmente, não consegue. Se o empresariado prefere o Lula do que a Dilma. Nessa circunstância, acredito que sim. Eu tenho outra preferência. Davi. Qual é a sua outra preferência? A Aécio Neves. Eu não escondo minha posição. Já falei isso claramente. Respeito a presidente Dilma. Como respeito o presidente Lula, acabei de fazer uma referência elogiosa a ele. Mas a minha opção, como cidadão, como brasileiro, é a Aécio Neves. Você continua filiado ao PSDB, João? E você tem ambições eleitorais no futuro? Primeiro, queria responder com clareza. Sou filiado ao PSDB desde o ano 2000. Até as paredes sabem disso. Nunca escondi, não cometi. Acho que é um dever do cidadão ter a sua participação política. Como é um dever também não misturar os canais. Quer dizer, ter o sentimento. Eu, como presidente do LIT, sou a partidária. Como cidadão, João Dória Júnior, eu tenho minhas posições com clareza e expresso isso também com muita clareza. E nunca deixo de reconhecer também valores e a importância daquilo que governantes, mesmo de outros partidos, fazem de forma positiva. E é respondendo a segunda parte da sua pergunta. Eu gosto muito da política. Seu pai foi deputado. Eu ia comentar isso. Meu pai foi deputado federal, foi cassado pelo golpe de 64, foi para o exílio. Eu fui também, junto com o Raul. Ele era deputado federal por qual partido? PDC, Partido Democrata Cristão. Mesmo partido do Montoro, do Richa, do Neibraga, do Paulo de Tarso Santos, de grandes brasileiros, de grandes homens públicos. Eu gosto muito da política, Raquel. E se algum dia surgir essa oportunidade, concreta e efetivamente, eu vou analisá-la. Hoje não. Mas se surgir no futuro, por que não? João, você vive muito de relacionamento, inclusive com o governo. Essa tua posição, e nesse momento agora um pouco mais, digamos, periptória e mais explícita de apoio a um candidato, não te atrapalha no chamado das pessoas, na organização dos eventos? Não atrapalha, Davi. Eu sou um republicano. Acima de tudo, eu sou um republicano. Então, eu consigo estabelecer uma convivência clara, positiva, fraterna, com vários partidos em várias circunstâncias. E, obviamente, com o governo. Não há razão para nem hostilizar o governo e nem ser hostilizado por ele. É uma relação republicana. As coisas positivas e boas do governo, como o LID, nós endossamos, exaltamos e eu também como cidadão, como eleitor, defendo e falo positivamente. Assim como quando há situações críticas, as faço também com o mesmo discernimento. O presidente Lula, ex-presidente Lula ou a presidente Dilma, já foram a algum encontro do LID? Ambos. Ambos. Tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma. Recentemente. Não, recentemente, mas já estiveram. Participaram de almoços, debate do LID, tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma. E no fórum de Comanda Tuba... Hoje mesmo, nós recebemos um almoço, um ministro do governo Dilma Rousseff. Mas no fórum de Comanda Tuba desse ano, a presidente foi convidada e não quis comparecer, foi isso? Não compareceu. Aliás, exerceu o seu direito de dizer sim ou não. Infelizmente, ela disse não. Mas lá estiveram, Eduardo Campos e Aécio Neves. E vários representantes, inclusive, do PT, estavam lá presentes. Como, aliás, todo ano acontece. Vários ministros do Partido dos Trabalhadores, Augusto, já estiveram em Comanda Tuba. Em Comanda Tuba, acho que é possível você aferir com muita precisão ali a temperatura política, eleitoral, porque os empresários, eu acredito, que fiquem mais à vontade ainda. Porque além dos foros, eles vão com as mulheres. Conversam muito nos intervalos e tal. Isso convida a falar com franqueza. Quando é que você começou a notar a mudança do clima, assim, de... O clima... Quando é que o clima passou? Do otimismo para... O otimismo mais moderado e depois pessimismo. Quando é que você... Como é que isso se deu? Uma boa pergunta. Eu estimo em mais ou menos um ano. Um ano. De um ano para cá, a situação mudou bastante. O governo Dilma não começou mal. Aliás, nem com descrença por parte do empresariado. Ao contrário. Começou até de forma positiva. Sobretudo pela sua índole, vamos dizer, mais dura na defesa da transparência, na defesa da ética, da chamada limpeza ética, etc. Isso agradou muito. Aliás, não só o empresariado. Acho que isso agrada ao brasileiro, de forma geral. Os brasileiros, empresários ou não empresários, querem um governo honesto, decente. Querem gente, prova. Gente que não roube ao atuar no setor público, seja ele municipal, estadual e federal. O presidente Dilma, no início do governo, deu demonstrações claras nesse sentido. Depois foi se afastando desse processo e, ao lado disso, também a economia, de um ano para cá, começou a responder muito mal. Mas qual foi o gatilho que provocou essa mudança de humor no empresariado? Acho que é uma sucessão de fatores. Quer dizer, o governo insistindo nessa política de regular impostos para estimular certos setores e tentando ainda buscar no mercado interno algum resultado e esse mercado já não respondia. Ou seja, você não pode ficar trabalhando só com indústria automobilística, imaginando que reduzindo impostos da indústria automobilística ou de alguns eletrodomésticos ou de alguns produtos, você vai conseguir fazer a economia levantar e prosperar. E também um outro fator, de novo a questão psicológica, Carla. A presidente Dilma se afastou do empresariado. Ela não dialogou. O presidente Lula gostava de dialogar. Bem ou mal, ele fazia isso. Tinha lá as suas desafeições, mas dialogava, conversava. A presidente Dilma, ela se isolou. Aliás, ela se isolou não foi só do empresariado. Ela se isolou do país. E isso foi muito ruim. Ela tomou, por um certo momento, a decisão. Vou ficar encastelada no Palácio. Não vou sair, não vou conversar, não vou dialogar, não vou dar entrevistas, não vou participar de programas de televisão, não vou compartilhar, nem com partidos e nem com o povo. João, hoje ela disse que o mesmo pessimismo que estava se mostrando para a economia podia ser comparado à véspera da Copa do Mundo, que todo mundo achava que ia ser um fracasso e foi um sucesso. Você acha que isso pode vir, efetivamente, ela pode virar o jogo num eventual segundo mandato? Claro. Alhos não se comparam com bugalhos. Copa do Mundo é uma coisa, vida política, uma nação é outra, são coisas distintas. Havia, de fato, um pessimismo em relação à Copa do Mundo. Eu diria até com um certo sentido, diante das circunstâncias em que ela estava acontecendo. Dito, aliás, pelo presidente da FIFA, pelo secretário-geral da FIFA, por pessoas que estavam envolvidas diretamente na organização. Não era o povo brasileiro, nem o empresariado, o empresário A, o B, o C, era a FIFA que dizia e que temia pelo resultado da Copa. Felizmente, tudo correu bem e, de fato, correu. Agora, João, há uma chance bastante real dela ganhar essa eleição. Hoje ela está na frente. Se ela ganhar, como é que vai, que choque de confiança, e ela está sumindo também uma postura um pouco mais, digamos, baixando um pouco a guarda, admitindo que algumas coisas precisam mudar em relação à inflação, inclusive à dimensão que a crise financeira tomou. Que tipo de medida poderia ser tomada caso ela venha a vencer para que os empresários retomem a confiança e os investimentos? Claro, as medidas ela terá que aplicar. Ela que deverá estabelecer que medidas ela pretende adotar. Se forem as mesmas, se for para manter o status atual, a situação não vai mudar. Aliás, tende a piorar. Eu acho difícil, inclusive, que sem mudanças, vamos dizer, mais substantivas, inclusive de nomes e de pessoas, porque a certo momento, aí eu vou fazer a analogia ao reverso. Quer dizer, no futebol, quando você tem um time que começa a perder e começa a não ter credibilidade perante a torcida, você tem que trocar o técnico. Ou você vai trocar o time inteiro. É difícil. Trocar 11 jogadores e mais os reservas, é difícil. Você troca o técnico. Então, há um certo momento, você tem que fazer, vamos dizer, posturas um pouco mais duras. O presidente Dilma, eu respeito muito o ministro Guido Mantei, é uma pessoa de bem, uma pessoa correta. Mas ele exauriu. Sabe aquela peça que já está espanando? Ele é a peça que está espanando. Ele já poderia ter sido, talvez, convidado para ser embaixador em Portugal, na ONU, em algum lugar para, talvez, reconhecer o seu trabalho, o bom trabalho que ele conseguiu realizar durante um certo tempo. Mas hoje é uma peça que espanam. Ele não tem credibilidade hoje perante o empresariado. Ele é meio padrão Felipão também, né? O Brasil sempre ganha na respira. Começo do mês, a inflação está baixa. É o presidente Dilma que disse isso. O meu governo é padrão Felipão. Mas a política econômica... Sete a um, lá. Mas a política econômica é do Mantei ou é da Dilma, João? É dos dois. Quem sustenta o ministro Mantei é a presidente Dilma. Sim, mas de onde vem essa sua crença que se ela trocasse o técnico, mudaria a política? Está dizendo que o técnico é ela. Não, ela tem a função de técnica. Ela é a diretora técnica desse time. A mudança teria que começar a partir de uma decisão dela de transformação. O ministro Mantei, repito, está exaurido. Ele está em uma posição onde ele não consegue convencer. João, você colocou aí uma contradição que eu acho que na cabeça das pessoas comuns ficou um pouco difícil de entender. Porque o empresariado, ele sempre pede redução de carga tributária e foi exatamente isso que a Dilma veio aplicando. Ela fez uma série de exonerações pontuais, mas fez. As contas fiscais estão aí impactadas por essa exoneração. E ela veio atendendo ao longo do tempo uma série de pleitos que a indústria ia apresentando. Inclusive a redução de juros. Exatamente. Essa indústria ou setores da indústria? Setores. Isso é que é importante, Raquel. Setores da indústria, mas de uma forma geral, alguns pontos que a indústria colocava. E muitas vezes, no gabinete em Brasília, eles se perguntam, atendemos vocês por que da reclamação? Atendendo vocês, não. Atendendo alguns setores. Quando você setoriza esse processo, inclusive, fica mais sujeito, vamos dizer, a forças, lobbies de determinados segmentos da economia. E você deixa de olhar para outros segmentos. Você tem que ter um olhar 360 graus no Brasil. Você acha que o que faltou, então, foram reformas mais estruturais? Mais estruturais. Já deveriam ter sido feitas há mais tempo. João. Mas os setores que foram beneficiados... Desculpa, só para eu pegar esse limite. Os setores que foram beneficiados se mostraram contentes, pelo menos as pessoas com quem você conversou aqui. Ana Clara, pergunte a indústria automobilística. Tem dezenas de... Indústria automobilística. A indústria automobilística está vivendo, acho que é a pior crise desde 2008. E agora eu pergunto a você, Ana Clara. Qual dos setores foi mais beneficiado, tanto no governo Lula, sobretudo no governo Dilma, da indústria brasileira? Qual foi? Não foi a indústria automobilística? Qual é o resultado hoje da indústria automobilística? Não está vendendo. Não, não está. Mas outros setores, dezenas de setores foram beneficiados com desonerações. Não existe um que tenha ficado contente, que tenha tido resultado ruim. O setor de linha branca, não forno, houve desoneração? Para geladeira, fogão, houve ou não houve? Houve. Vai perguntar para o Whirlpool, que é, fabrica Brastemp e Consul aqui no Brasil, líder de mercado. Qual é a situação deles? É péssima. Mas cresceram dois dígitos por bastante tempo, né, João? Sim, mas não agora. Vários cresceram, mas agora não crescem. Inclusive, infelizmente, estão dando férias coletivas, estão tentando chegar no limite máximo possível para não demitir. João, por que a desoneração, da maneira como foi feita, pelo menos não funciona? Bem, porque ela foi parcial. Ela foi parcial. O diálogo tinha que ser mais amplo com, vamos dizer, com o empresariado e com a própria sociedade civil e não essa situação setorizada de soluço. É uma gestão de soluço e não um conjunto de medidas, eu diria, mais amplas, mais estruturadas e, principalmente, mais dialogadas. É porque a desoneração, o dinheiro da desoneração tem que ser recolhido de outro lugar, né? Pois é. Vai ter que vir de outra parte e a conta sobra sempre para ter quadro de coisa. Você também tem que ter controle fiscal, né? Você também precisa ter controle fiscal. Exatamente. O governo continua gastando muito. Agora, João, você tem uma capacidade de mobilizar setor público e privado. Reforma tributária, que é um palavrão, mas que é exatamente o que o consenso no setor privado, por que não se consegue articular? Por que você não chama o pessoal do Congresso e fala escutar? Uma boa pergunta, Carla. Eu li desde o início, aliás, no início do governo Dilma, nós fomos, eu pedi uma audiência ao presidente Michel Temer, ao vice-presidente da República Michel Temer, fomos ao gabinete dele, pedimos que ele convidasse o ministro Guido Mantega, que foi ao gabinete do vice-presidente da República, levamos o economista-chefe do LIDE, que é o presidente do LIDE Economia, Paulo Rabelo de Castro, uma proposta concreta para uma reforma tributária parcial, não a ampla como poderia ser, porque essa depende do Congresso, e o assunto foi discutido ali de maneira muito clara, ponto a ponto, inclusive deixamos um documento, tanto com o vice-presidente da República, quanto com o ministro Guido Mantega. Foi sem eco, porque não aconteceu nada. Nós saímos de lá, cumprimentos aqui, cumprimentos lá, e o assunto não avançou. Agora é tarde, com este governo, final de governo, não pode ter nenhuma expectativa, nem de reforma fatiada, nem ampla, nem parcial, coisa alguma. É preciso que o novo, a nova, o novo presidente da República, ao assumir, tenha coragem de propor uma reforma tributária ao Congresso. Aliás, qualquer medida mais incisiva no Brasil tem que ser feita no primeiro ano de mandato, depois não faz mais. Ou você tem coragem de fazer isso no primeiro ano em que você governa, ou não faz mais. E por quê, João? Porque é por causa das eleições, Augusto. Infelizmente, a cada dois anos tem eleições no Brasil. Isso é um absurdo. Isso drena a energia política, drena recursos e imobiliza o país. Eu sou um, eu diria, um defensor absoluto de que nós precisamos ter coincidência de mandatos. Não dá para o país ficar a cada dois anos tendo eleição. Não tem dinheiro para suportar. Não tem continuidade o processo administrativo. Porque, no segundo ano, deputados federais, estaduais, senadores, governadores, estão todos cuidando das suas bases para eleger prefeitos e vereadores. É por isso. E sempre em ano de Copa do Mundo. É, pois é. Pela coincidência, tem esse aspecto também. Que é paralisante no Brasil. Não precisa ser realizada aqui. Ela realmente para o país, seja onde... Não sei se vai continuar parando depois da... Talvez seja essa aquela observação... Viu, Augusto? Talvez seja essa a observação do senador Hércio Neves. Quer dizer, de ter que adotar medidas mais duras, entre outras, sejam impopulares na opinião pública, sejam impopulares do ponto de vista do Congresso. Quer dizer, de ter o chamamento ao Congresso Nacional para que, vamos dizer, as reformas fundamentais possam ser feitas. Pelo menos, pelo menos, a reforma tributária e a reforma política. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o jornalista e empresário João Dória Júnior. Voltamos ao vivo com o presidente do LIDE, João Dória Júnior. João, vou aproveitar para você explicar uma história que foi resumida aqui numa matéria, numa reportagem da Daniela Pinheiro, publicada na revista Piauí. Ela fez um longo perfil do Eduardo Campos e, a certa altura, ela pergunta como é que se deu a ruptura do pacto de não-agressão celebrado ali por ele e pelo Aécio Neves. E ele começa a falar, primeiro, de um encontro num restaurante que seria uma coisa sigilosa e o Aécio teria chamado um fotógrafo e tal. E aí, ele continuou, vou ler aqui, peço desculpa aos meus companheiros, é um pouquinho mais longo, mas acho que o assunto é saboroso, pelo menos. E depois houve comandatuba e, aspas, aquilo foi uma sacanagem, comentou Eduardo Campos. Foi quando a campanha, agora volta a repórter Daniela, foi quando a campanha de Campos percebeu que teria de se distanciar do Tucano. Em maio, ele e Aécio participaram de um evento patrocinado pelo empresário João Dória Júnior, cuja ideia era discutir política, econômica, gestão empresarial e responsabilidade social, que é um encontro de comandatuba. Segundo Campos, organizaram um debate entre os dois de última hora, aspas. A fala dele, Aécio, foi um desastre, não falou nada com nada, teve 40 minutos, eu 20, e ele ainda era sempre o último a responder, ou seja, fechando com chave de ouro, fecha aspas. O que mais irritou o candidato foi ter sido informado de que, ao final do encontro, Dória teria reunido alguns empresários, como Luísa Trajana, do Magazine Luiza, para diminuí-lo. Esse é o texto da repórter, Daniela Pinheiro, aspas de novo. Ficou falando que eu tinha ido mal, que eu estava constrangido. Eu estava, era chocado. Semanas depois, Campos anunciou o rompimento do acordo com a Aécio e passou a criticá-lo publicamente. Conta essa história, isso aconteceu? Não exatamente assim. O que aconteceu? Primeiro, eu queria registrar aqui a minha admiração e o meu respeito pelo ex-governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos. Fez um bom governo no estado de Pernambuco, aliás, duas vezes foi reeleito por ampla maioria e fez um bom governo. Eu tenho muito respeito por ele, pela sua trajetória, aliás, a trajetória da sua família. Conheci o seu avô, Miguel Arraes, quando eu fui presidente da Embratur, estive em Pernambuco em duas vezes, em duas oportunidades. Portanto, eu tenho muito respeito por ele, pela sua trajetória de vida política. Algumas imperfeições. Não houve 40 minutos para o Aécio e 20 minutos para Eduardo Campos. Todos que estavam lá sabem disso. Aliás, uma rede de televisão, a cabo, transmitiu, fez a transmissão ao vivo. Portanto, não é uma palavra feita ali a quatro paredes. Houve uma transmissão de televisão e o tempo foi rigorosamente igual. Aliás, eu sou muito preciso no tempo. Tínhamos, inclusive, um cronômetro para estabelecer o tempo de um e o tempo de outro. E foi feito um amplo e positivo debate. As circunstâncias de quem começava ou terminava foi meramente ocasional. Agora, sob o constrangimento, estava sim Eduardo Campos. Estava sim. Ele ficou profundamente constrangido em relação à ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, que ali estava. A Marina, que é uma figura também a quem eu respeito, pela sua pureza de alma, pela sua estrutura como mulher, pela sua origem, já disse isso a ela e repito aqui, a quem está nos assistindo agora, ela ali estava num desconforto absoluto diante de um universo empresarial. E esse desconforto ela reproduzia no seu semblante. E esse semblante constrangeu o ex-governador Eduardo Campos. Ele estava visivelmente constrangido ali. E não era por mim nem pelos empresários. Ela, por uma severidade no olhar da sua companheira candidata a vice, Marina Silva. E você fez algumas observações críticas numa reunião? Não, houve ali. Primeiro, eu não falei com a Luísa Helena Trajano. Tinham quase 400 empresários ali. Não tive nenhuma conversa específica nem com um, nem com o outro, quanto menos com a Luísa Trajano, a quem também tenho enorme respeito. Os jornalistas, e haviam vários jornalistas lá, ao término do debate, foram entrevistar, como entrevistaram vários outros empresários. E pediram análise do Eduardo Campos e do Aécio Neves. E eu falei a verdade. O Aécio Neves foi muito bem, foi muito positivo, muito assertivo. Colocou melhor o seu programa de governo. E o candidato Eduardo Campos estava visivelmente constrangido. Eu usei essa expressão. Mas não desqualifiquei, nem disse que ele não era um bom candidato, nem tinha uma boa história, que de fato ele tem. Ele é um bom candidato, tem uma boa história e acho que faz jus à condição de um bom candidato à presidência da República. João, você disse que a Marina estava com um semblante tenso. Qual o desconforto dela de estar ali? Qual essa questão que existe entre meio ambiente e iniciativa privada? Eu não sei. Eu gosto muito da Marina. Tanto é que naquele jantar que fiz em minha casa, eu fiz questão de convidá-la. E ela foi. Ela ficou ao lado da Bia, minha esposa. Eu tenho respeito pela história da Marina. Eu não desqualifico a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. É uma mulher de bem. Mas eu sinto que ela tem um certo desconforto quando trata de certos temas empresariais. E ali o desconforto... E aqui você atribui esse desconforto. Eu vou completar. Ali, especificamente, havia um desconforto maior. Porque ela já tinha vivido essa experiência conosco no almoço que o Lid promoveu aqui em São Paulo. E também na minha residência, onde tinham quase 200 empresários. E o desconforto dela não foi na mesma medida. Havia. Mas era pequeno. Tolerável, vamos chamar assim. Naquela manhã, em Comandatuba, o desconforto dela era pela presença do senador Aécio Neves. E pelos vários momentos, e a imprensa reproduziu isso, em que a Aécio Neves disse Queremos estar juntos, olhando para o Eduardo, queremos estar juntos nesta frente para ganhar as eleições da presidente Dilma Rousseff. Isso é que gerou um enorme desconforto. Tanto é que ela deu entrevistas ao final do fórum de Comandatuba, dizendo que Eduardo Campos não era Aécio Neves. Esse foi o fato. João, a gente sabe que os empresários não são um bloco. Nem poderiam ser. Mas a gente vem tratando eles aqui na última meia hora como se fossem. E o jeito como você fala, às vezes, da posição do pessoal do lead e tal, dá essa impressão de que tem um pensamento único que, enfim, apoiava ou suportava o Lula. Teve um momento inicial de encantamento com a Dilma e uma rápida desilusão. E agora estariam loucos para se livrar desse governo. Eu acho que isso é verdade. A gente também, todo mundo aqui, conversa bastante com empresários. A gente anda e eu vejo mais nuances. Eu vejo no agronegócio, eu vejo mesmo setores de linha branca. Eu vejo muita gente que acredita, seja por ocasião ou seja por razão de verdade, nesse governo. Essa divisão você não sente lá no lead? E mais ainda, não sente também aquele grupo que não está nem aí, que está preocupado com o seu negócio apenas e com as suas... Davi, hoje eu vejo poucos empresários com uma preocupação isolada. Essa situação de empresário ilha não existe mais no Brasil. Eu não vejo isso. Na sua maioria, eles têm um sentimento, vamos dizer, compartilhado. Até porque é uma economia globalizada. E o empresário que olha só o seu negócio está cometendo um sério equívoco. E são poucos, muito poucos. Na sua maioria tem uma visão 360 graus. A maioria dos empresários tem, evidentemente. Você mesmo reproduz, você é jornalista, você fala com empresários todo dia ou semanalmente, você fala. Há um sentimento, repito, que eu já falei aqui no primeiro bloco do programa, de muita descrença em relação ao governo Dilma Rousseff, à política econômica do governo Dilma Rousseff. Eu não quero nunca aqui ficar qualificando a presidente Dilma Rousseff, porque, volta a dizer, eu respeito a presidente Dilma Rousseff por ser uma mandatária eleita pelo voto direto, democraticamente e também pelo fato de ser uma mulher. Tenho respeito pela sua trajetória de vida e também pelo sofrimento que teve no período da ditadura militar. Eu sou filho de um deputado cassado pelo golpe, eu sei o que é o golpe militar. Eu e meu irmão que está aqui sabemos o que é isso. Mas o fato é que o empresariado tem uma descrença bastante grande. E não tem o grau de confiança, eu diria, o mesmo que tem até agora nas plataformas apresentadas pelo senador Aécio Neves, que aquelas plataformas apresentadas por Eduardo Campos. Talvez, por falta de uma explicitude maior, o ex-governador de Pernambuco, volta a repetir, uma pessoa de bem, um homem de boa índole e com uma boa avaliação dos dois governos que fez em Pernambuco, talvez precise deixar mais claro quais são as suas propostas para a economia brasileira, para que ele possa também ser melhor avaliado pelos empresários. Eu acho que a hora que ele fizer isso de maneira mais clara, ele certamente vai ganhar alguns adeptos e alguns simpatizantes mais do que tem tido até o presente momento. Ô, João, o candidato Aécio Neves, ele fez uma coisa que é pouco comum, que é antecipar com muita antecedência quem será o seu possível ministro da Fazenda, né? Que é o ex-presidente do Banco Central, Armino Fraga. Aliás, ele fez isso, eu tenho que lhe dizer, naquele jantar. Desculpe, João, o nosso, é uma pergunta enviada pelo nosso telespectador, o Hugo Mancim. Sim, ele quer saber quem seria, na sua opinião, um bom ministro da Fazenda. Então, aproveita e já responde. Armino Fraga, duas perguntas. E a minha pergunta era, os empresários, eles votam mais no Aécio Neves ou em Armino Fraga? Eu diria que o Armino tem muita credibilidade. Ele é um economista, primeiro, tem um bom passado. Ele foi bem testado, foi presidente do Banco Central. é uma figura respeitada por economistas, por financistas, por banqueiros, por empresários. A comunidade internacional, Augusto, tem muito respeito pelo Armino. Ele funcionaria, eu diria, como uma âncora positiva de credibilidade ao governo Aécio Neves. E ele foi corajoso. Não há como desconsiderar que o futuro presidente, na minha visão, Aécio Neves, não tenha tido coragem, porque você anunciar previamente um economista como o seu futuro caso eleito, futuro ministro da Fazenda, não conheço uma história recente da política brasileira, alguém que tenha feito isso. Eu tenho um gesto de muita coragem dele. João, mas a gente, qualquer um que assuma, a presidente vive sendo cobrada por uma série de questões que não dependem só dela, dependem de uma coisa chamada Congresso. Por que você acha que o Aécio teria mais força, sendo que o PSDB não é maioria no Congresso, para votar, por exemplo, aquilo que a gente estava falando sobre reforma tributária? E, também, por que você acha que o Armínio Fraga seria mais competente para trabalhar num cenário atual que a presidente Dilma está enfrentando e que o presidente Lula não enfrentou, por exemplo, de um cenário internacional muito mais adverso, como, por exemplo, a queda do preço das commodities, que é um cenário que o próximo governo também vai enfrentar. Não tem milagre, né? É, aliás, a sua colocação está correta. Seja qual for o governo, vai enfrentar adversidades. Quem avalia a credibilidade do Armínio Fraga não sou eu, é o mercado. Eu não sou avalista do Armínio Fraga. Quem avaliza é o mercado. Esse é o fato. Ele tem credibilidade no Brasil e fora do Brasil. Ou seja, se o Aécio tivesse hoje, a taxa de investimento no Brasil seria muito maior? Não sei. Eu ainda, olha, essa bola de cristal ainda não me apresentaram. Se eu tivesse, eu venderia muito caro, Carla. Agora, a Carla perguntou daí como é que ele vai superar essas barreiras existentes no Congresso. Bom, essa, aliás, eu deixei de responder a pergunta, eu respondo a você e respondo a Carla também. É a pergunta da Carla. Primeiro, o Congresso de hoje não será o Congresso de amanhã. Você não vai ter essa mesma proporcionalidade atual a partir, vamos dizer, de janeiro, quando toma posse o Congresso Nacional. Os dois terços do Senado e a Câmara Federal vai ter uma renovação. O conjunto de forças tende a mudar. E há, naturalmente, eu já assisti isso, naturalmente, uma certa tendência, mesmo com a contrária, as posições contrárias, em que um presidente recém-eleito, ele consegue imantar apoio, desde que ele tome decisões efetivas, boas e bem fundamentadas no seu primeiro ano de mandato. Depois, ele não consegue. Eu já assisti isso várias vezes. Vocês que são jornalistas experimentados, também. Se a S. Neves eleito for e tiver uma boa coordenação política, que diga-se passagem, a presidente Dilma não tinha, até colocar o ex-senador Aluísio à frente da Casa Civil. Aí mudou a situação. Até então, ela estava muito fragilizada. A meu ver, muito fragilizada. Agora, tem uma situação melhor. Colocou uma pessoa que conhece política e viveu o Congresso Nacional, eu diria, na sua força mais intensa. Preciso também deixar claro. E se você não tiver uma boa equipe, um bom time, você não governa bem. A situação de imaginar que alguém seja capaz de fazer milagre, uma única pessoa não vai fazer, com toda a credibilidade do senador Aécio Neves. Ou ele monta um bom time, uma boa equipe, e essa boa equipe, Augusto, não é equipe ideológica nem partidária. É equipe dos melhores nomes que ele possa encontrar no país para servir o Brasil. Se ele fizer isso, ele sairá vitorioso, não apenas como presidente da República, como no processo e na tarefa que terá de transformar o Brasil. Para isso, ele não pode pedir certidão partidária de ninguém. Eu compreendo e endosso as preocupações da Carla. Ele vai ter que se entender com o Congresso, porque sempre é difícil. Tem que lembrar que Aécio Neves vem do Congresso. Pois é. Agora, eu pergunto, você sabe qual é a minha preocupação? É como é que ele vai se livrar de certos apoios? Porque o problema, e eu não vou cometer injustiça de te confundir com este PMDB, de que eu vou falar, você é outra figura, tem outro estofo. Agora, o meu problema, eu perguntei até ao Aécio, como é que você vai fazer para impedir que o Renan Calheiros, por exemplo, seja governista? Porque ele é, a favor de qualquer governo. O Renan, você não consegue fazer com que ele seja oposição, nem que você determine. Você tem que se opor a mim, ele se nega. Como é que se faz para segurar essa gente? Eu poderia, Renan, Sarney, está saindo agora, mas se estivesse lá, ele ia ser a favor do presidente eleito, desde criancinha, ou então ia continuar a se portar como mais leal dos companheiros da Dilma. Tem gente assim, você conhece. O que se faz para impedir esse tipo de adesão? Primeiro, eu não tenho nenhuma contrariedade em relação sequer ao senador, a nenhum senador, a nenhum deputado, a nenhum partido. Eu não tenho uma visão de, olha, imaginar que o PMDB, per si, adesista e vai comprometer um governo. Cabe ao mandatário a sua própria capacidade de discernir o entendimento que vai ter com o Congresso Nacional. Você pode perfeitamente estar falando com o senador Renan Calheiros. Resta saber o que você vai dar em troca. Se for para oferecer em troca vantagens, benefícios, situações escusas, não. Se for para defender causa brasileira republicana, sim, por que não? Mas, João, é possível fazer isso sem uma reforma política? Lembra que eu falei? Primeiro ano de governo, duas reformas essenciais, a meu ver, como cidadão, a reforma tributária e a reforma política. Quais são os pontos principais, para que a gente não fique só na discussão teórica? Concretamente, quais são, cite três pontos, dois, que sejam, que devem ser modificados na política, que devem ser modificados numa reforma política e numa reforma tributária? Bom, primeiro, o voto distrital. Sou um defensor intenso do voto distrital. Por quê? O voto distrital é porque ele aproxima o eleitor do eleito e obriga o eleito a responder ao eleitor. Ele não vai se esconder no Congresso Nacional, não. Porque o eleitor vai estar perto dele e vai fazer o juízo e vai cobrar dele. Coisa que hoje você não tem. O voto distrital aproxima o eleitor, identifica o eleitor com o eleito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, essa situação de ter 37, já nem sei, acho que são 37, 39, e tem 10 partidos aí pedindo registro. Isso é um absurdo. Não há democracia que sobreviva. Eu estava pensando em ministérios. Não, não, partidos. 32. 32 e tem mais 7 com solicitações para chegar a 39, que estão colhendo assinaturas aí. Falsas ou não, falsas ou verdadeiras, estão colhendo assinaturas. Dá para imaginar uma democracia com 32 partidos e mais 7 em formação? Não há possibilidade. É inviável. Dá. É inviável. Sem fidelidade partidária e sem partidos fortes, você não consegue ter uma democracia efetivamente forte. Aí vira um escambo. E o escambo é uma mentira, porque ele ilude o governante e prejudica aquele que é o contribuinte. Porque ele paga o seu imposto acreditando que o seu imposto será bem administrado. Será administrado com probidade, com inensitidade, com transparência e com eficiência. E não vai ser. Bom, você já apontou a mudanças necessárias na reforma política e na reforma tributária. A reforma tributária, essa... Bom, não é um tema, de novo, não ser economista, mas não faz sentido um país como o Brasil cobrar, na média, entre 35% a 40% de impostos em quase tudo. Em quase tudo. Quer dizer, é uma carga tributária absurdamente elevada. O Brasil é um dos países que mais impostos aplica aos seus produtos e aos seus serviços. É um absurdo. Não há sentimento que justifique isso, exceto uma situação cômoda. A situação cômoda de tentar arrecadar o máximo possível e colocar sobre o valor daquilo que você, como consumidor, compra 35% a 40% sobre tudo. Não faz sentido. Sobre alimento, sobre medicamentos, sobre bens duráveis, bens não duráveis. Não faz sentido isso. Você precisa ter uma reforma tributária ampla e ter também a capacidade de dialogar com os governadores. Porque eu ouço historicamente, os governadores não querem reforma tributária. Não é isso que vocês ouvem sempre? Que os governadores protestam e não querem. Mas, aonde querer? Se você fizer um diálogo positivo e construtivo e não o diálogo vil da troca, qual a razão de um governador, compreendendo que aquilo vai melhorar a arrecadação do seu Estado e vai melhorar a condição do seu povo, qual a razão dele ser contra? Muitos também não queriam a lei de responsabilidade fiscal. E ela veio. E ela não foi boa para o país? Claro. E foi o governo Fernando Henrique que fez. E para os Estados. E para os Estados. E foi bom para todo mundo. E não queriam. Essa sua lembrança é precisa. Não queriam. No Congresso Nacional, não queriam. Não queriam. Às vezes, falta também coragem, viu, Augusto? Falta coragem para fazer as coisas. João, ouvindo você falar e também conversando com vários empresários, a sensação é que a gente tem que ter um divórcio muito grande hoje entre o empresariado e a presidente Dilma. Só que como a Carla tinha mencionado, ela é a primeira nas pesquisas. E se ela vencer? Como é que você vai se juntar aos cacos desse relacionamento? Porque a gente sabe que passadas as eleições as pessoas se acertam, né? Como é que vai se juntar aos cacos desse relacionamento para o Brasil voltar a crescer? Ela pode vencer. A eleição, de novo, aquela vela frase. Só depois da apuração. Até a apuração, eleição, tudo pode acontecer. Isso é um fato. Aliás, a beleza da democracia é essa. O David tinha feito essa questão até anteriormente. A beleza da democracia é essa. Você vai disputar até o último momento com o objetivo de vencer. Eu entendo que, havendo o segundo turno, a situação da presidente Dilma, aumenta o risco dela. Porque aí você iguala o horário eleitoral e o peso da televisão passa a ser igual. Aliás, televisão é um tema, eventualmente, para uma pergunta. Você tem os debates. Aliás, eu sou um grande defensor dos debates. Eu acho que devia ter mais debates e menos horário eleitoral. Que, aliás, custa uma fortuna para todos. Para nós, que somos contribuintes, pagamos parte dessa campanha e para as empresas que ficam doando recursos para os partidos para alimentar marqueteiros e profissionais de televisão, que eu não tenho nada contra, mas todos ficam muito ricos com essa história toda. Agora, se a presidente Dilma, para não fugir a resposta, Raquel, se ela for eleita, nós temos que entender isso e até tentar facilitar o diálogo com ela, imaginando que ela também entenda que o seu diálogo não deverá ser o diálogo revanchista. Ah, vocês foram contra mim, então agora serei contra vocês. Essa não é a alma republicana. Eu tenho certeza que não será essa a opção da presidente Dilma se ela for reeleita. João, a presidente Dilma, ela criou, no início do seu mandato, um comitê de gestão empresarial pilotado pelo Gerdau, que inclusive foi homenageado no seu evento esse ano. Foi um fracasso? Não foi bem. Eu não vou dizer que tenha sido um fracasso. Esse comitê, além do Gerdau, tinha o Abelio Diniz, a Luísa Trajano, enfim, diversos empresários, justamente para tentar fazer um meio de campo com o setor produtivo. Não funcionou. A sua pergunta é ótima. Não funcionou. Não foi bem. Mas a culpa é de que... Eles também tiveram culpa, você diria? Não, se o governo convocou, eu quando convoco, promovo uma reunião, eu estabeleço a pauta dessa reunião e provoco as opiniões e as informações para melhorar a minha capacidade como gestor. Se eu promovo reuniões onde eu não compareço, você já enfraquece a reunião. Então, quais foram as reuniões que a presidente Dilma participou efetivamente? De todas essas, duas. Em quatro anos de governo, duas ou três, no máximo. Ou seja, o distanciamento dela, físico, inibiu este comitê de pessoas ilustres, e eu diria, com sabedoria nas suas áreas de atuação, a prestarem ali uma colaboração mais efetiva. Vide o Gerdau. Pergunte a Jorge Gerdau qual é a opinião dele sobre isso. Pergunte a ele. Você vai ver se ele lhe dará alguma informação positiva a respeito. E olha, ninguém pode duvidar da proximidade dele com a presidente Dilma. Tinha até sala no Planalto. João, o Lidy tem dez anos. Exatamente dez anos, Davi. Então, nesse período todo, você alguma vez foi sondado para funcionar como um canal entre o governo e empresários, de alguma maneira, ou nunca? Nunca. Também nunca fiz questão de ser lembrado nesse sentido, porque eu não sou adesista, não tenho vocação para atuar, vamos dizer, ao lado de governo ou fazer esse tipo de papel. Eu sou um democrata, aprendi a ser um democrata, inclusive, com o meu pai, fui exilado com ele. Então, eu sei bem o meu papel como cidadão e como empresário. Nunca fui bater na porta, nunca fui reivindicar, nunca fiz parte desse conselho, nunca. Nem no governo Lula e nem no governo Dilma. E nunca fui me queixar. Aliás, não me queixei do presidente Lula e nem dela, embora tenha estado com eles. Eu cumpro o meu papel, sigo a minha trajetória de vida como empresário, como brasileiro, como pai de família, como cidadão. É que como alguém que faz tanto networking e tantos eventos, talvez você pudesse funcionar como um canal para algum diálogo, mas isso nunca... Talvez o governo tenha achado que eu não seria, vamos dizer, tão beneplástico assim. Talvez tenha sido essa a razão de não ter sido convidado em nenhum momento. Você aceitaria um cargo desse no governo do Aécio? Olha, eu não fui convidado de novo. Essa bola de cristal, aquela mesma que a Carla me perguntou, não apareceu na minha frente. E eu não sou capaz de fazer esse tipo de lação, embora eu goste de política. Eu não vou negar que eu gosto muito da vida pública. Repito, tenho isso na alma, até como filho de um ex-deputado federal. E tenho a dívida até com o meu pai, porque ele teve sempre muita tristeza com a perda do seu mandato, porque foi um homem que não se entregou, Augusto. Meu pai, diante da ditadura militar, que ele denunciou no Congresso Nacional, não se entregou. E foi caçado na primeira lista e foi exilado com a roupa do corpo. Para a embaixada de Iugoslávia, em Brasília, Raquel, que era uma das poucas embaixadas que já funcionavam em Brasília, em 64, a capital era Rio de Janeiro, até 1960. E eu fui lá com a minha mãe, para levar uma trouxa de mal. Não era nem mala, porque os militares não permitiam a entrada de mal. Era uma trouxa de roupa. E foi com essa trouxa que ele foi para o exílio na França, que era um dos poucos países que concedia asilo político naquela época aos brasileiros. Aliás, foi ele e foram vários outros brasileiros, principalmente naquela leva inicial, parlamentares caçados pelo golpe de 64. João, vamos... Desculpe, você abre, Ralf, o próximo, então. O próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já com o jornalista e empresário João Dória Júnior. Voltamos ao vivo com o empresário e presidente do LIDE, João Dória Júnior. João, nós sabemos que muitos empresários, alguns alegremente, outros constrangidos, aí acabam envolvidos em casos de corrupção. Como é que o LIDE trata com a questão ética? Quais são os debates que vocês fazem nesse sentido para que o empresário compreenda que ele... Alguns lucram, outros perdem, agora o Brasil perde com isso. Como é que vocês fazem? Perde e muito. O LIDE é absolutamente intransigente com a corrupção, seja no setor privado, seja no setor público. Aliás, condição para ser filiado ao LIDE é probidade. Se tiver qualquer processo, qualquer situação que judicialmente possa comprometer a empresa, primeiro ela não entra no LIDE. E se estiver, nós fazemos uma análise. Se a identificação disso for algo criminalmente condenável à empresa, ela sai fora do LIDE. O LIDE não pode ter duas posições. Defender a idoneidade, transparência no setor público e não ter a mesma visão, o mesmo rigor no setor privado. Há que se ter na mesma medida. Mas, por exemplo, entre o público e o privado são rotineiros. Claro. As empresas trabalham para o setor público, etc. Mas, mesmo as que não trabalham, mesmo situações que possam envolver gestões, eu diria, mal feitas, para colocar de maneira educada, elas são condenadas pelo LIDE, independentemente de estarem envolvidas ou não com o setor público. Você precisa ter honestidade, probidade e decência na sua gestão. Senão, que exemplo você pode dar? Como é que um empresário, um cidadão, pode fazer uma avaliação de um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, se ele não é probo, se ele não é honesto? Correto. A Petrobras faz parte do LIDE, só para eu perguntar. Você quer perguntar? É. Então, depois eu estou devendo a palavra ao LIDE. É, essa é uma ótima pergunta. A Petrobras entrou recentemente no LIDE. O LIDE não tem, respondendo a pergunta da Ana Clara, o LIDE não tem vocação para colocar estatais, mas ele não proíbe a entrada de estatais. A Petrobras entrou recentemente no LIDE, tem coisa de sete ou oito meses. É uma das empresas que, neste momento, nós estamos avaliando se ela deve continuar ou não. Ralf. João, eu queria voltar à questão do pessimismo. Se a gente olhar alguns dados, a gente observa que a taxa de desemprego atualmente está nos níveis mais baixos de todos os tempos. Ao mesmo tempo, nos últimos dez anos, a renda cresceu. Será que esse pessimismo não é muito maior do andar de cima e que, para a população, de uma forma geral, há um bem-estar em função dessas questões que lhes são tão caras como emprego e renda? Boa pergunta, Ralf. Já foi maior. Eu diria que o andar de cima está se aproximando do andar de baixo. E o andar de baixo também se aproximando do andar de cima. Eu repito aqui. Fizemos hoje uma pesquisa LIDE-FGV e a indicação ali, com muita clareza, não é a resposta do empresário. Porque esse não é o segmento que você está observando. Mas ele é o que gera emprego. E ali, pela primeira vez, primeira vez, nesse período, vamos dizer, da era Lula e a era Dilma, que se apresentou a perspectiva da ameaça da demissão. Foi a primeira pesquisa que indicou isso. Estava lá o ministro do governo Dilma, o Elton Moreira Franco. Ele assistiu, ele viu o resultado da pesquisa. Ou seja, aquilo que era manter começou a ter o viés de queda. Há esse risco. Eu não quero aqui falar demasiadamente nisso, não dá a sensação, o sentimento que eu estou torcendo para que haja demissões. Eu torço pelo bem do Brasil, pelo bem das empresas e a manutenção dos empregos. Eu não torço pelo pior para amanhã ter o benefício de uma conquista ou de uma vitória eleitoral. Mas há um risco concreto. É preciso ter muito cuidado e muita atenção. A situação que hoje é uma situação estável e já foi no passado, você sabe disso, de não só de pleno emprego, como de crescimento de emprego. Falava-se, inclusive, vocês sabem disso, da importação de mão de obra. Faltava mão de obra. Na construção civil, em vários setores da economia brasileira, pensava-se em trazer mão de obra de fora. Hoje não se fala mais nisso. Porque vários empresários têm discutido também a questão, publicamente, escrevendo artigos, a questão da qualidade do emprego também. Esse é um tema. Nós precisamos qualificar muito. A mão de obra brasileira está longe de ser uma mão de obra de alta qualidade. Qualificação. Exatamente. Evoluir muito nessa área. Muito. João, em campanhas eleitorais se costumam muito explorar essa polarização da sociedade brasileira. Você acha que existe uma coisa de ricos com Aécio e pobres com Dilma? Não pode haver. O Brasil não pode ser dividido e nem ser interpretado como o Brasil dos pobres e o Brasil dos ricos. O Brasil dos brasileiros. Sejam eles pobres ou ricos. Essa dicotomia que implantou, aliás, foi o presidente Lula, que várias vezes usou esse discurso. Os ricos, a elite, nós, os pobres. Não há isso. O Brasil é um só de ricos e pobres, de brancos e negros, de índios e mulatos. Eu não vejo dois Brasils. A minha visão é a visão de um único Brasil. João, você falou um pouco dessa... você usou a palavra elite aí. Eu queria te perguntar uma coisa. Está vindo um debate, já várias pessoas falando sobre a nossa elite. Ficou bem patente o caso mais recente ali na vaia da Dilma, o xingamento. Elite branca. Elite branca. Mas, sem entrar nessa polarização, me chamou a atenção por sociólogos que eu tenho entrevistado e até comentaristas que têm sido contundentes em criticar a nossa elite. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não uso essa expressão e nem acredito na situação da elite. Você tem... todas as classes são representadas pela sociedade civil. Você tem a sociedade civil. Seria a mesma coisa que imaginar que o mundo, ou melhor, esse mundo brasileiro pudesse ser dividido entre aqueles que têm e os que não têm, os que podem e os que não podem. Você tem que ter uma visão. Uma visão. Não sei se essa era a tua pergunta. Não, então eu vou ser um pouco mais específica. O sociólogo Flávio de Campos, da USP, ele deu uma entrevista para a gente, porque não é o país, e ele estava reclamando da elite brasileira, dizendo que era ágrafa e rasa. Inclusive... Bom, eu não conheço essa elite, então. Ele quis dizer qual é essa elite. Um colega nosso... Ágrafa e rasa. Qual é o endereço dela? O colega nosso, o Kennedy Elencar, logo depois do xingamento, a Dilma também disse se o Brasil merecia... Não me lembro exatamente as palavras que ele usou, mas era alguma coisa como assim, o Brasil merecia uma elite melhor. Você acha que você... Qual é a tua posição sobre aquela vaia que houve no estádio? Você acha que aquilo, tudo bem, ela é legítima? Ou seja, o mal-mortar num ponto que justifica algo dessa natureza? Claro, a vaia é legítima, o xingamento não. João, esse desaquecimento que você diz que os empresários estão sentindo e que, obviamente, temos vários indicadores, você tem sentido isso no seu negócio? Quer dizer, tem crescido bastante, vocês já fazem 200 eventos. Você sente algum tipo de esvaziamento, alguma dificuldade que está surgindo? Sentimos. O nosso negócio não é diferente dos outros negócios. Sentimos, sim. Hoje, os negócios estão muito diferentes do que eram até dois anos. A situação hoje é uma situação muito mais difícil de você expandir e realizar bons negócios. Faz parte. Ou seja, há uma retração. As empresas, de forma geral, diria para não dizer unânime, mas de forma geral, há um comedimento, uma cautela, eu diria, triplicada das empresas na definição dos seus investimentos. Eu vejo muitas empresas adiando investimentos, iniciativas, lançamentos, especialmente agora. Agora, então, nesse período pré-eleitoral, é o famoso vamos esperar o Carnaval, vamos esperar a Copa do Mundo, agora vamos esperar a eleição. Ou seja... No seu caso, seriam os patrocínios, não as adesões, ou também as adesões? Não, o conjunto de fatores. Com a sua empresa, como é que você age? O nosso desempenho esse ano não é o mesmo que foi em 2013 e muito menos que foi em 2012 e 2011, já foi melhor. Nós não somos diferentes da amostra do empresariado brasileiro. É muito difícil encontrar algum setor na economia brasileira, Raquel, alguns que possam dizer, olha, estamos muito melhores ou marchamos muitíssimo bem. Difícil. Pode haver. Quanto uma empresa paga para entrar no lead? Só um minutinho. Quanto uma empresa paga para entrar no lead? Só para... Não, o valor não é expressivo. Ela paga uma anuidade de R$ 8 mil. O João, mas complementando aí, você atua como jornalista, você tem programa na TV, coluna na revista Forbes e, ao mesmo tempo, você trabalha com esse outro lado do balcão. A cota mais barata para patrocinar como mandatuba são R$ 150 mil. Você vê algum conflito de interesse na sua atuação? Não, nenhum. Por quê? Nenhum. Nós cumprimos o nosso papel como empresa. Toda empresa tem que cobrar por aquilo que faz. Imagino que o veículo de comunicação que você represente cobre também. Não, sim, claro. Mas e nessa dicotomia entre o jornalista e o empresário? Porque nos veículos de comunicação você tem uma separação clara entre o departamento comercial e a redação. Nós também. Nós temos um departamento comercial, temos um departamento de projetos especiais. Eles é que cuidam disso. Eu comando a empresa, mas, felizmente, tem excepcionais profissionais, aliás, em sua maioria mulheres, que comandam as áreas e comandam bem. João, no intervalo você estava falando da importância das mulheres para comandar, para liderar, e nós temos aí uma presidente mulher. Nesse ponto ela decepcionou para você? Olha, eu volto a reafirmar que eu respeito a presidente Dilma, primeiro pelo fato de ter sido eleita pelo voto direto. Ela, democraticamente, merece respeito. Por isso, sou contra o xingamento. Eu acho que você vaiar é um direito, protestar é um direito. Mas, no limite, assim como não defendo o xingamento, acho condenável xingar, acho condenável quebrar, agredir, incendiar e você não respeitar o patrimônio, seja o patrimônio público ou o patrimônio privado. Eu gostaria muito que a presidente Dilma tivesse uma outra performance para poder fazer, vamos dizer, elogios mais contundentes à condição feminina no poder. Ela tem uma questão, ela mexeu numa área, ainda que não na velocidade esperada, que nem o presidente Lula conseguiu, que é a infraestrutura. O empresariado não reconhece isso? Reconhece, mas tardiamente, né, Carla? Começou tarde, quer dizer, podia ter feito isso há mais tempo. Mas é algo que todo mundo sabe que é uma marafunda difícil. O que eu estou dizendo, o Fernando Henrique não conseguiu, o Lula não conseguiu, ela me parece que ela conseguiu energia. O presidente Lula não conseguiu porque não quis fazer. E, aliás, teve na Casa Civil a própria presidente Dilma. Quando foi levada a ela lá, pouca gente sabe disso, quando foi levada a ela lá o projeto para a privatização dos aeroportos, ela falou não. Neste governo, o governo Lula, nada se privatiza. Tem um ministro que é testemunha disso, que levou a proposta a ela, ministro Nelson Sojobinha, que falou nome e sobrenome, levou a proposta a presidente Dilma para a privatização dos aeroportos, a pedido do presidente Lula, a presidente Lula, trata este assunto com Dilma. Ele levou, ela disse não, nesse governo não se privatiza. Felizmente, mudou a sua opinião, mudou a sua ideia e parabéns à presidente Dilma. A evolução do ser humano e do gestor, quando evolui para melhor, merece aplausos. Ela tomou a decisão acertada, tardiamente, mas acertada. Quanto mais o governo privatizar em infraestrutura, melhor, Carla. O governo não sabe investir, não tem recursos para investir em portos, aeroportos, em infraestrutura rodoviária. Aliás, ainda cometendo equívocos, que o único porto que fez, fez aonde? Em Cuba. João, hoje vocês receberam o ministro Moreira Franco no encontro do LIDI. Justamente no dia em que a medida provisória que fala sobre o subsídio às empresas aéreas foi publicada. Para voos regionais. Oi, diga. Para voos regionais. Para estimular a irrigação para os voos regionais. Exato, porque não haveria, não seria, possivelmente não seriam voos viáveis se não houvesse subsídio. Qual que foi a avaliação dos empresários em relação a isso? Porque, de uma certa forma, é o governo entrando mais nesse setor onde ele já está presente. Olha, a nossa visão, ótima pergunta, né? Claro, a nossa visão é de que o governo devia ter nessa situação, Augusto, de novo, a questão tributária. O Brasil cobra um absurdo de impostos sobre o combustível. E combustível representa no transporte aéreo 40%. Cada avião em voo, 40% do seu custo, Davi, é combustível. O Brasil tem um dos três mais caros combustíveis do mundo para o transporte aéreo. Chamada gasolina verde, que é utilizada no transporte aéreo para os aviões, ela é caríssima no Brasil. Melhor seria você ter uma política de redução deste imposto para permitir que o setor privado pudesse atuar junto à aviação regional, sem necessariamente ter que dar subsídios. Vamos para outro ligeiro intervalo e já voltamos para o último bloco da entrevista com o empresário João Dória Júnior. Estamos de volta ao vivo para o último bloco da entrevista com o empresário João Dória Júnior, presidente do LIDE. João, eu queria aproveitar a sua experiência como gestor na área de turismo, que você foi secretário municipal de turismo aqui em São Paulo, presidente da Paulistur e presidente da Embratur. O que há com o turismo brasileiro que só consegue resultados desastrosos se comparado com qualquer país que tenha uma política minimamente bem estruturada? O que o Brasil precisa fazer? Boa pergunta. Precisa tratar com seriedade o turismo. Aliás, queria só fazer um registro que, com muito orgulho, trago no meu currículo, que servia Mário Covas, quando prefeito da cidade de São Paulo, e André Franco Montoro, dois grandes homens públicos brasileiros. Falta tratar com seriedade. Até não vai mal. O atual ministro é uma pessoa de bem. O Vinícius Lages é um bom ministro. Os dois anteriores, eu não costumo falar mal das pessoas, então não vou fazer referências a respeito. É, um era especializado em motéis, né? É, exatamente. E apresentar as notas depois para receber do erário público o reembolso, né? Exato. Pelas suas festinhas em motéis. Disso ele entende. Lá em cima, lá no Nordeste, numa certa capital. Mas o atual ministro é uma pessoa de bem. É um técnico que veio do SEBRAE com um bom fundamento. E o novo presidente da Embratur também me parece uma boa pessoa. Fiquei com uma boa impressão no diálogo deles. Mas é preciso ter uma decisão de governo. O governo Fernando Henrique, que criou o Ministério do Turismo, teve na figura do presidente Fernando Henrique um homem que tomou a decisão. Turismo, economicamente, seria importante para o país. Criou o Ministério do Turismo, convidou o Caio Luiz de Carvalho para ocupar esse ministério, que já tinha sido presidente da Embratur. E o Brasil começou a desenvolver bem as suas políticas. E que entende. O Caio entende profundamente. Profundamente. Não, excepcional, técnico. E foi um bom gestor na Embratur, um ótimo gestor como ministro do Turismo. Agora, se você não tem o apoio político, você não consegue estabelecer uma política nacional de turismo, porque é um setor que envolve muitas áreas. Muitos setores da economia brasileira estão envolvidos. Começa com financiamento. Bom, quer ver um exemplo concreto, vocês que estão aqui? Hotelaria. Falava-se que com a Copa do Mundo o Brasil ia ter uma pleia de hotéis. Vários hotéis. Em São Paulo, maior capital da América Latina. Maior centro metropolitano do país. Qual foi o hotel que foi feito aqui de grande porte pela Copa do Mundo? Algum hotel? Boa pergunta. Nenhum. Nenhum. Eu respondo. Nenhum. Por que nenhum? Será que porque o ministro, seja este, ou o anterior, ou o presidente da Embratur, não desejasse? Porque não houve uma política definida com clareza para permitir o financiamento e a atratividade de investidores e de operadores de hotéis. Essa é a realidade. Faz sentido? Buenos Aires, com todo o respeito que a Capital Portenha tenha para com nós outros, lá você tem Ritz-Carlton, Four Seasons, você tem as grandes redes hoteleiras internacionais, Park Hyatt, elas estão lá e não estão aqui. Em Buenos Aires, uma cidade muito menor economicamente do que São Paulo. Menor do que o Rio de Janeiro. E esses hotéis não estão aqui. As dificuldades também aeroportuais, agora um pouco melhor em São Paulo, finalmente com o Terminal 3, o aeroporto de Guarulhos. Isso também dificulta muito você aumentar o incremento do turismo. E o transporte aéreo é caro, viu, para o Brasil. É caro, é muito caro. A passagem aérea para você comprar no exterior para vir para o Brasil é caro. Hoje o ministro Wellington Moreira Franco falou, Augusto, e falou acertadamente, que é mais barato você ir para Miami do que passar férias no Nordeste Brasileiro. Tem mais fluxo comprando bilhete aéreo da TAM, da Delta, da American Airlines, da USR e de outras companhias, até de companhias que voam via Panamá, sai mais barato do que ir para o Nordeste Brasileiro. João, eu quero pegar uma carona nessa tua pergunta. Preço. Falando de um modo geral, e aí a gente fala também preço de passagem aérea, a gente fala também um pouquinho de inflação. A gente está ocupando e olhando para todos os defeitos do governo. Você acha que o empresário brasileiro, ele é justo quando ele repassa custos para o preço final? Você acha que o empresário não tem a menor responsabilidade na taxa de inflação? Você acha que, assim, aumentar X o insumo e aí passa direto o custo para o preço final? Você acha que o empresariado já desindexou na cabeça dele? Ele é inocente. Ele não tem responsabilidade em um custo elevado, aliás, em um lucro excessivo que acaba também contribuindo para a inflação? Então, cala, há bons empresários e maus empresários, assim como há bons governos e maus governos. Não é todo governo que é ruim, não. Eu não generalizo. É do governo, então é ruim. É do governo, logo é improbo. É do governo, logo é ineficiente. Não é verdade. Há governantes honestos, decentes, transparentes. Há bons parlamentares no Congresso Nacional, nas câmaras legislativas, câmaras municipais. Há bons governadores. São Paulo é um caso específico. O governador Geraldo Alckmin é um bom governador. Honesto, ninguém duvida da honestidade e da transparência dele. Há bons empresários e maus empresários. Os maus empresários fazem isso que você falou. E eu os condeno, sim. Porque é a ganância, a vontade de ganhar. E ganhar muito em pouco tempo. E quem paga essa conta é o incauto. Porque aquele que é inteligente, que pensa e valoriza o seu dinheiro, não paga mais pelo serviço ou pelo bem que ele quer comprar. Mas há os incautos que pagam mais. E isso não é justo. E agora, de novo, colocando uma questão para os empresários. A gente olha a agricultura nesse país, teve um avanço de produtividade invejável. Teria mais se o governo ajudasse, não atrapalhasse tanto. Teria mais se o governo atrapalhasse. Vai perguntar para o setor sucro-alcooleiro como é que eles estão. Sucateados, completamente sucateados. Sim, mas de um modo geral, com todas as dificuldades externas que a indústria também tem, ele teve um avanço de produtividade, se não me engano, de 40%, segundo o ex-ministro Roberto Rodrigues. Aliás, ele é membro do comitê de gestão do LIDE. Ele preside o LIDE Agronegócios. Então, e com toda a agricultura conseguiu esse avanço de produtividade, por que a indústria não consegue no Brasil um avanço de produtividade também? Ótima pergunta, Carlos, porque também o setor industrial, e de novo, sem perder o respeito pelo setor industrial, é preciso fazer uma revisão completa. O setor industrial brasileiro, com exceções, precisa ter um, eu diria, um revigoramento das suas posições para ser menos defensivo e exigir menos mecanismos de proteção e melhorar a sua eficiência. A indústria brasileira... Você já tem uma lição, tem uma autocrítica aí para fazer do empresariado também? Tem uma autocrítica e tem uma lição de casa para cumprir, sim. E pode cumprir. Agora, não pode ficar encastelado pedindo proteção o tempo inteiro. Governo me proteja, governo me defenda. Não pode. De novo, o que é que é criticado, Ralf, tem que ser criticado. É preciso fazer uma nova lição de casa nesse sentido. Mais a indústria do que o comércio e o setor de serviço, e mais do que o setor de agro. O setor de agro, eles são heróis. As cooperativas, as empresas que atuam nessa área, seja na pecuária, seja, vamos dizer, nos bens que são gerados, o famoso depois da porteira, são heróis, porque as condições são as mais adversas possíveis. Logística, impostos, as dificuldades, burocracia de todo lado. Mas na indústria, é preciso, e há muitos empresários que gostariam de fazer isso. Nós temos menos de cinco minutos, vamos tentar completar a roda. Vamos alongar um pouco mais, Augusto? Ralf, eu gostaria. Uma das críticas frequentes da presidente Dilma é que ela é intervencionista. Acho que ela fez intervenção no setor elétrico. E ela é, né, Ralf? Na Petrobras. Mas, assim, toda vez que tem uma crise ou algum setor está mal, a coisa que a gente mais vê é empresário com pires na mão, indo para Brasília pedir incentivos, subsídios. Não é uma contradição dos empresários? É uma contradição, eu sou contra isso. Eu sou empresário e não sou a favor disso. Essa situação de ir com pires na mão, governo me salve, não é uma situação adequada, não é moderno isso. O moderno é você aprimorar a sua capacidade de produção, o moderno é você buscar tecnologia. Agora, evidentemente, o moderno não é você pagar 40% de imposto. Aí você inviabiliza a indústria. Você precisa ter impostos corretos. Você não pode ter... Põe a China de lado, porque a China realmente é um caso à parte. Mas você não pode imaginar que uma máquina no Brasil para produzir custe duas, três vezes mais do que uma máquina na Europa. Ou no Chile, nosso vizinho aqui. Por quê? Tributação. Aí não funciona. Então, você citou também os bons e os maus empresários. E a gente lembra que... A bons e maus em toda a parte. Em qualquer setor, em qualquer área. A gente lembra que no passado... Os bons torcedores, maus torcedores. Os bons torcedores, assim, que diziam de forma até contundente a sua opinião. A gente pode citar aqui o Antônio Hermílio de Moraes. Grande brasileiro, hein? Diga de passada. Quem são hoje esses grandes líderes, esses grandes empresários do Brasil? Isso. Chegou a saia justa. Deixou para o final do programa. Exatamente. Quem são os... Quem são os... Aí é difícil, porque você, ao nominar um ou dois ou três, pode fazer exclusões. Eu não quero ser injusto. Há bons empresários, mas eu teria que relacionar vários para ser justos. Eu prefiro não cometer essa injustiça em relação aos demais. Vou te pedir perdão para não fazer essa nominação. Mas o Antônio Hermílio de Moraes, que ainda vivo está, é um homem que eu rendo as minhas maiores homenagens. Um dos maiores brasileiros deste século. Antônio Hermílio de Moraes. Ainda vivo, embora muito doentinho. Raquel. João, o LID cresceu muito ocupando um espaço aí que era tradicionalmente da Fiesp ou da CNI, que são as entidades empresariais tradicionais. Não, não seja essa a nossa pretensão. Nós respeitamos muito o Fiesp e a CNI. Mas era isso que eu queria entender. Você acha que essas representações industriais, elas estão antiquadas? Por que vocês acabaram ocupando esse espaço que tradicionalmente é deles? Não, não houve uma intenção de ocupação de espaço e nem de desmerecimento à Fiesp e à CNI. A Fiesp integra o LID. Ela é parte do LID. Ela é integrante do LID. Ela é filiada ao LID. E a CNI eu tenho especial respeito, especialmente pelo seu atual presidente, o Robson Andrade, um bom presidente da CNI. O LID não tem essa vocação de ocupar espaço de entidades empresariais, seja na área da indústria, de serviços ou de comércio. Nós entendemos que elas cumprem o seu papel. O LID não representa setorialmente. O LID tem uma visão 360. A Fiesp tem que representar a indústria. A CNI deve representar a indústria. E qual que é a sua opinião sobre o Paulo Skaff? O LID, que é presidente da Fiesp, foi muito feia por estar licenciado. Agora é candidato ao governo de São Paulo. Eu tenho uma boa relação com o Paulo. Eu acho que ele está no seu legítimo direito de buscar o seu espaço político. E acho que vai ficar na política. Pelo sentimento que eu tenho, o Paulo dificilmente volta para a atividade privada. Eu acho que ele vai seguir a sua trajetória política. Ele gosta de fazer política. Eu acho saudável. Não pode misturar os canais. Aí não. Se misturar o canal privado, principalmente de entidade, principalmente de entidade que recebe recursos advindos de contribuições obrigatórias, não deve. Mas ele tomou a decisão. Ele se afastou da Fiesp. Está lá o Benjamin Steinbrück como presidente. E está disputando eleição em São Paulo. Ana Clara, temos meio minuto. Qual é o empresário hoje que, de fato, quer a abertura de mercado? Acho que todo empresário tem um bom sentimento, uma boa cabeça e uma visão globalizada. Mesmo pagando imposto de 40%. Bom, não é fácil. Você com impostos desta ordem, não é fácil você ser empresário. Mas tem muitos bons empresários que têm uma visão globalizada. Aliás, o Brasil precisa ser um país sem fronteiras. Se o Brasil não compreender isso, será um país que vai se apequenar e vai, de novo, ficar lá com pires na mão para pedir favor e benefício de governo. Você tem que globalizar e tem que entender que o mundo é globalizado. Tem que se consolidar, buscar posições, associar, deixar o ciúme de lado, ter uma visão mais ampla, Augusto. Se você não é forte sozinho, some com mais alguém, com um, com dois e seja forte. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu registro meus agradecimentos pela participação da Ana Clara Costa, da Carla Gimenez, da Raquel Landim, do Davi Cohen, do Ralf Manzoni Jr., dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanha até agora e, em especial, ao João Dória Jr. por esta entrevista que acaba de nos conceder. Muito obrigado, João. Augusto, eu queria agradecer muito a você, aos jornalistas, aos tuiteiros, ao Caruso, a você, telespectador, telespectadora que nos assiste até essa hora. Eu diria que a roda viva é a roda da democracia. Muito obrigado. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda, quando entrevistaremos ao vivo o ator Juca de Oliveira. Boa noite, boa noite.